Mais um vídeo iniciando aí no canal, a Doninha aí ó, a gente saiu para almoçar hoje, aqui é a rua 13 de Maio, agora é o que? Meio dia e meio já? O céu tá nubladão, almoçar fora né? Claro! Tá um dia branco, cinzento, tudo misturado, os ventos meio úmido, querendo vir chuva né? Aqui é o museu, como chama aí? Museu Prudente de Moraes, Museu Prudente de Moraes, é a rua do Santo Antônio, é a rua que sai na praça ali ó, José Bonifácio. Aqui, aqui tem um restaurante, um casarão antigo, a gente gosta de almoçar aí, vamos ver se tá aberto né? É o restaurante Bela K, bom, eu não pedi permissão para ele filmar lá dentro, nada, mas a gente vai ficar andando com a câmera até a entrada ali, registrar em vídeos né? Que tudo vai passando, tudo acaba né? Aqui é uma agência de recursos humanos MGA, tem uma caixa aqui cheia de currículo, pessoas passam ali e colocam na caixinha o currículo. mais prédios para alugar, tem bastante lugar para alugar em Periscaba, acho que todo mundo tá, tem muitas pessoas que tá querendo vir para cá e outras pessoas estão querendo embora daqui também, é o tempo que tá complicado, aqui é o restaurante Bela K, é um casarão antigo, legal, bom eu vou parar o vídeo por aqui, porque eu não sei se lá dentro eles vão permitir a gente filmar, vamos até a escada ali ó, tem uma rampa para cadeirante ali, ó, dá para ver o prédio lá, na rua 13 de maio, vou parar por aqui, a doninha ansiosa para a comidinha dela chegar, aqui é o casarão ó, olha que legal, aqui ficava cheio de gente ó, a gente chegou aqui vir aqui e não tinha nem mesa, tinha que esperar ali fora né? Mas olha que legal, é um casarão antigo, pé direito alto, janelonas, janelas são bem largas ó, estamos aqui aguardando a nossa comida chegar, nosso prato feito, né? Ah, a doninha, aí a comida, feijoada, uns pedacinhos de carne, torresmo e arroz e frango, é o prato feito aqui, bem gostoso ó, sai 10 reais do prato feito, é uma comida muito boa que eles fazem aqui, aqui no Belacá e vamos ficar por aqui e mais para frente a gente continua no supermercado, falou! E aí, saindo aqui do Belacá, vamos atravessar aqui, agora vamos para o supermercado, açaí, aqui, vamos atravessar aqui Doninha, aqui é a rua Santo Antônio, o tempão ainda está meio doblado, está complicado né? A situação do Brasil e do mundo, mas tudo isso a gente já sabe né? Quem conhece a palavra de Deus, a Bíblia, não vai se espantar com as coisas que estão acontecendo né? Porque é bíblico, seria dias maus, dias que antecedem a volta de Jesus, tudo ia ser mais difícil, o cerco está se fechando, Então, tudo que é a verdade, eles querem tirar, a verdade eles querem tirar, eles querem deixar a mentira, enganar a população, enganar as pessoas, é... Por isso que devemos estar firmes com Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará né? Tem que conhecer a Bíblia, conhecer a vontade de Deus e as profecias dos finais dos tempos né? Em Apocalipse já diz tudo, já nos ensina tudo, o que está por vir, um só governo, uma só moeda, uma só religião, e o controle da massa né? O controle da população. Então vamos lá, deixa a história para outra hora né? Deixando sugestão aí para todo mundo, eu sempre sugiro aí quem comenta, sugiro os canais que eu gosto de assistir, aqui, canais como o do Carlos Cardoso, tem também o... Ah peraí, acho que abriu essa vez aí, abriu, vamos sentar aqui... E o canal também do Flávio lá, com a Gisele, que é Ministério Resgatando Almas, e já voltamos por aí. Estamos aqui no Sanos, aqui é o Açaí. Vamos rápido, Açaí. É, mas ele não está vendo. Está com uma filinha mais ou menos aí ó. Vou dar um pausa aqui e a gente continua lá dentro. Vou dar uma filinha mais ou menos aqui ó. Vamos ver o que está perdendo aí. A Doninha tirando as bactérias né? Da pandemia, do carrinho. Não pode nem falar o nome né? Esse é o Açaí. Quer pegar para a gente? Vou pegar. Aqui então. E papel toalha dentro. Certo. Aqui é papel toalha né? É. Aqui primeiro. Aí tem louças. E. A E Sol. Tá. É isso aí ó, Yuri. Uri. tá trouxer Dois e Unfortunately, papel toalha. É a Doninha. Você tá pensando o quê? Ai a Açaí. Você vai pegar alguma coisa pra dar? Uma copa, alguma coisa? Não. Não? Não. Então tá. Hoje é o dia da Doninha no supermercado. Não tô com o pingo de vontade. Não tá com o pingo de vontade? Não. Não tô com a vontade. Vamos pegar algumas coisinhas. Aí tem flores. Uma maçãzinha. Olha. Olha o giras. Olha o giras. E a pitaya. Legal, né? Aí tem uma aberta aqui pra ver como que é. E ela tá meio seca. Tem as flores. Olha que legal, giras. O que você vai pegar? Pocah. Pocah. Tem kiwi. Tem até vasinha de bambuzinho, ó. Tem uma fila lá fora, mas tá bem tranquila aqui dentro. Você vai pegando aí? Vou dar uma voltinha ali? Vai. Pode ir. Vou levar o carrinho. Vou apoiar daqui. Você vai levar o carrinho? Ah, você quer ficar com ele? Não. Pode ficar com ele, só que cuidado com a minha carteira. Carteira tá aqui dentro, tá? Ok. Pega o papel de gênero, tá bom? Vou ver ali a parte do açaí. Tem uma tensão filaçando aqui pelos corredores. Porque se vocês ficam andando com a câmera no alto, vocês ficam tudo olhando, né? E aí o carrinho dá uma fracada. O que vai pegar? Não chama tanto a tensão aqui. Aí a parte do queijo. Tem queijo pão aqui, ó. Moçarela, ó. Dezenove e noventa. Preço pão, hein? Moçarela Três Marias, vinte e oito e vinte. Três Marias, queijo pão. Os melhores preços de queijo é no supermercado do açaí. Danones. Vou andar meio rápido aqui. Pra gente pegar lá o... Carvão, hein? Vou pegar uma... Moçadela pro cachorro. Eu pego essa aqui, mas... Não pode ficar dando sempre pro cachorro essas coisas. Mas a gente leva pra fazer um agrado a eles. A chorrada tem mal agora lá. Aí aqui é o setor de pães. Né? Aí tem bolo. Bolo, pão. Pão de forma. Tá, vamos ver como vai ficar esse vídeo. Deixa eu ver que é um açaí aqui pra gente. Aqui é um açaí. Açaí da fruta. Açaí da fruta. Tá um pouco caro, mas vai ser esse. Ops. Vamos ver agora as papais. Não tá tão cheio, ó. Tá bem tranquilo hoje. É. Vou botar aqui um pouquinho. De ré mesmo, né? Vou pegar um leitinho de pó. Pode ser esse aqui. É o talak. Tá 10 e 20. Leitinho de pó é muito bom, né? Tome o café da manhã. Café com leitinho de pó. Agora eu vou pegar aqui o... Papel e vênis. Um vídeo só pra pessoal recordar aí do açaí. Quem tá longe. Quem não conhece ainda. Mas eu entrei em corredor errado. Vou voltar aqui. É no próximo aqui. Eu costumo levar sempre desse aqui, ó. Esse aqui é o... Papel higiênico 60 metros. A maioria dos papéis higiênicos vem com 30 metros. Esse aqui vem com 60 metros. Então a gente usa esse aqui. E é bom. E o Chris também tá melhor que os outros. Já estamos no caixa. Umas coisinhas aqui. E esse aí é o açaí. Saindo do açaí. Aí a parte de alimentação é aqui, ó. Mas fechou bastante. Opa, o elevador já tá aqui. Elevador de um andar apenas. Tá gostosa a máscara. Tira essa máscara aqui já, ó. Porque já... Agora o coroner já foi embora, né? Não tem ninguém perigo, 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 né? O coronga, né? Tem uns coronga solto aí. Saindo do supermarket. Vamos embora pra casa, né? E agora eu comi um açaizinho, né? É. Descansar um pouco. É. E ler a palavra do senhor. É isso aí. Até o próximo vídeo. Fui.